Na verdade, precisamos nos encontrar. É uma frase, em tanto quanto, difícil de ser interpretada, porque a gente acredita que estamos vivendo muito bem o contato com tanta gente, pela aproximação das redes sociais, pela comunicação que existe instantânea, de a gente estar num lugar e poder estar se comunicando com outros. Exatamente isso que eu estou falando, tanto é que, neste momento, você está, talvez, me assistindo, noutra cidade, noutro estado, no outro país. Logicamente, fico muito feliz e agradecido por você estar participando aqui do meu canal. A ideia, como eu já falei antes, é trazer para você reflexão, refletir sobre aquilo que nós estamos vivendo, é pensar um pouco sobre aquele modo de vida que você está, vivendo neste momento consigo, contigo, porque as dores, os sofrimentos, as coisas difíceis, o caminho mal percorrido, você faz a escolha, você sente as dores. Você não pode, como eu já gravei em um vídeo, tirar, deixar de lado um braço que te dói, uma perna que está doída, deixar de um lado, pedir para alguém emprestado e sair caminhando, ou fazer alguma coisa e deixar isso de lado. As dores pertencem a nós, o sofrimento nós carregamos. Então, nós acreditamos que estamos pela presença de tantas pessoas junto de nós, quando nós visitamos as nossas redes sociais, nós nos damos por conta da quantidade de, entre aspas, amigos que nós temos. Quando eu olho meus inscritos e digo, poxa, tenho tantos inscritos, tantos amigos. Então, a gente, muitas vezes, nós nos iludimos com isso, achar que podemos ter, logicamente, pela distância, nós não podemos ter a companhia e a presença e a comunicação e a convivência diária com as pessoas, pela distância que nós mantemos. É lógico que esse tipo de comunicação através das redes sociais é muito importante, mas nós não podemos viver e perder a nossa presença, nós não podemos fugir de nós. Nós não devemos nos ausentarmos do nosso ser, do nosso eu, para andarmos e vivermos a dependência da presença e da vivência dos outros. As redes sociais têm tido e têm oportunizado que as pessoas façam isso, mas está na hora de voltarmos para casa, está na hora de nós nos encontrarmos conosco, está na hora de nós deixarmos de lado essas coisas que nos aprisionam, que nos deixam ruins, que nos dão essa falsa ilusão que nós estamos com tantos, que, na verdade, estamos com poucos. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, para ter essa realidade, ter essa certeza de que é necessário essa volta para si, voltarmos para nós, retornarmos para a nossa casa, nós fazermos as nossas vivências, a nossa presença mais presencial com as pessoas, mais humanas com as pessoas, mais junto com as pessoas. É lógico que é importante, como eu disse no início do vídeo, nós termos esse contato com as pessoas através das redes sociais, logicamente, mas se você for tirar desses, como diz a palavra, tenha um confidente a cada mil, se você tem mil, de quantos confidentes você pode dizer que tem nesse momento na sua vida? Dos meus mil seguidores, quantos eu posso dizer, na verdade, que são amigos meus? Não que não queiram ser, mas é pelas distâncias, é pela convivência, é pelo momento que nós vivemos, então nós precisamos fazer esse retorno para nós, nós precisamos dizer sim para a nossa vida, nós precisamos estar em contato com a nossa vida, para que nós possamos, na verdade, nos tornarmos um, para esses, quem sabe mil que buscam e precisam, e procuram de ter um amigo verdadeiro, um amigo verdadeiro. Fica aqui então, e muito obrigado para você nesse momento, e que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Muito obrigado, e que sempre, muito bem, na paz.